Não vou deixar ele, eu não vou lutar Eu não vou deixar ele, eu não vou lutar Eu não vou deixar ele, eu não vou lutar Eu não vou estar aqui, é uma vez que eu vi Não vai ter que me escutar Eu não vou deixar ele, eu não vou deixar ele, eu não vou lutar Eu não vou deixar ele, eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele, eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele, eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele, eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele, eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele, eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele, eu não vou deixar ele Eu não vou deixar ele, eu não vou deixar ele O que eu ouvi, o que eu sou e a ti, pedido só por seu...